Cada um sabe o que faz, e se faz foi porque é queimado no bicho e carai A mãe de bala, a sinal de rir de carai Murida Z, sempre diferente Ruazim, sabe é triste o fim Rio no cabala, eu sou o pai que tu viaja Ela desce pra quebrada, pra um rolê diferente Só quer os envolvidos, caramba em ter patente Tem para na tua garganta, pra tomar leite o que? Safada, eu te falei pra tu não se mover com a gente Vai mamar o patrão, vai mamar o gerente O DJ que me falou, mandou recado pras clientes Vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Vai mamar o patrão, caralho, vai mamar o gerente Vai, toma, vai, toma, vai, toma, sua agulha Vai, toma, vai, toma, vai, toma, 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 toma Vamos ir agora, a sessão de os adeptos Agora vai, vai, vai Vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Vai mamar o patrão, caralho, vai mamar o gerente Vai, toma, vai, toma, vai, vai, toma, 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 toma Vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Vai mamar o patrão, caralho, vai mamar o gerente Mago no beat, caralho Psicopata do jeito Ela desce pra quebrada, pra um rolê diferente Só quer os envolvidos, os caras que tem patente Leva na tua garganta pra tomar leque, eu quero Safada, eu te falei pra tu não se mover com a gente Vai mamar o patrão, vai mamar o gê O DJ que me falou, mandou recado pras clientes Vai mamar o patrão, vai mamar o gerente 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 Vai mamar o patrão, caralho, vai mamar o gerente Mago no beat, caralho, psicopata do jeito